A exigência é grande e nós precisamos de resultados, então acho que é isso, não dá para reclamar de plantel, acho que os meninos e o grupo estão se montando ainda, seria muito fácil jogar na conta dos jogadores, acho que a responsabilidade é toda minha, quem escala sou eu, quem monta o time sou eu, quem trabalha no dia a dia sou eu, agora eu tenho convicção que nós temos ainda um longo caminho para percorrer e nós vamos ter que ter muita paciência para chegar no nosso objetivo.